Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma mesa posta super especial, uma inspiração pra ano novo. A mesa de hoje tá super diferente do que eu já fiz aqui no canal pra vocês. Vai ser uma mesa com cores bem diferentes, eu espero muito que vocês gostem. E o vídeo de hoje é uma collab junto com outras amigas youtubers. Eu fui convidada pela Lady Lady Pink a fazer essa mesinha hoje aqui, trazer essa inspiração pra vocês. Eu gostaria muito de te agradecer, Lady, muito obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada de estar sendo convidada a participar de collabs com canais tão importantes. Junto comigo e com a Lady Lady Pink estão participando também a Lilian Donetti, a Andrea Dânia e a casa da Andrea Carara. Então eu gostaria muito de convidar vocês quando terminar esse vídeo, clicar no link que vai estar aqui abaixo na descrição pra vocês poderem conhecer o canal das meninas. Tenho certeza que elas prepararam mesinhas lindas pra te inspirar aí agora nesse final de ano. E se você é novo aqui no canal, tá chegando através do vídeo das meninas, seja muito bem-vindo por aqui. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Não esquece de clicar no gostei pra avaliar o meu trabalho, isso é muito importante pra mim. Eu vou ficar super feliz de receber o seu like. E se inscreve aqui abaixo, vem fazer parte da minha família também que eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. Aqui, outubro, novembro e dezembro, rola uma playlist super especial com vídeos de Natal e Ano Novo pra motivar e inspirar você a decorar o seu cantinho também. As cores escolhidas pra mesa de hoje foram prata e rosa, vou utilizar também o branco, né, que é neutro e o transparente. Mas as cores principais serão prata e rosa. Separei algumas peças assim, ó, porta guardanapo em prata, porta vela, né, pra dar um charme na mesa, que vai ser uma mesa pra jantar de Ano Novo. Então separei essas duas aqui, ó, em formato de rosas, que elas são bem bonitas. Pra dar um brilho, né, porque Ano Novo é brilho, então separei esses galhinhos aqui em rosas. Eu acho que vai ficar muito legal com a composição, ó, de cores. Separei também esses aqui que tem um pouco menos de brilho, mas também são bem fofinhos pra fazer alguns arranjinhos assim, ó, pra colocar de centro de mesa. Vou montar uma mesa super simples pra inspirar vocês, porque eu gosto de trazer coisas fáceis, né, de achar, coisas que vocês consigam reproduzir em casa. Não vou trazer nada muito elaborado, não, porque depois fica difícil de vocês conseguirem reproduzir. Eu tenho esse prato lindo aqui, que é lá da Líder, ó. Ele tem um acabamento maravilhoso também em prata, e eu vou usar ele pra prato de entrada. Separei os talheres também pra entrada. Prato branco, liso, pra prato principal. E talheres também em prata. Separei aqui, ó, esse guardanapo lindo. Separei aqui também esse jogo americano com trabalho em prata, ele tem um brilho muito bonito, ó. Vou deixar hoje em dia passando na tela pra vocês, se vocês quiserem comprar com a perlage. Esse suplá também escolhi no tom prato. Olha que lindo esse suplá, gente, né, maravilhoso, né? Então vou deixar hoje em dia passando na tela pra vocês. Se vocês tiverem interesse de adquirir essas peças, vai estar passando aqui na tela. Então serão essas as peças que a gente vai utilizar pra montar a nossa mesinha de hoje. Essa é a minha mesa, gente, ela foi aqui na minha cozinha, e ela tem quatro lugares. Então hoje a proposta vai ser pra quatro lugares. Eu tirei a cadeira aqui da frente pra não ficar atrapalhando durante o vídeo. Mas no final do vídeo eu vou colocar pra vocês verem a mesa completa, com todas as cadeiras. E aqui, gente, vocês podem estar montando com as dicas que vou passar hoje uma mesa pra oito, pra dez, doze, dependendo do número de pessoas que você vai receber aí pro seu ano novo, tá? E lembrando que todos esses itens aqui, gente, você pode trocar a cor e adaptar pro que você tem em casa. Se você tiver dourado, vai ficar lindo com dourado. Mas como eu já tenho um vídeo aqui no canal montando mesa com dourado, eu vou deixar o card passando aqui em cima pra você e a capa do vídeo passando aqui na tela. Depois, se você quiser se inspirar pra mesa com dourado, tem uma mesa linda pra ano novo aqui no canal. e também tem vlog de ano novo aqui no canal do ano passado. Então, se você quiser se inspirar, bora lá assistir, que tem cardápio, tem muita coisa legal. Eu fiz essa mesa com jogo americano e suplar, mas você poderia trocar o jogo americano por toalha de mesa, por trilhos de mesa, que também ia ficar muito bacana. O importante é a gente usar a criatividade e não gastar muito na hora de montar as mesas, tentar reaproveitar aquilo que a gente já tem em casa. Aqui no canal eu tenho vários vídeos de dicas de mesa posta pra iniciantes, dicas de mesa posta pra Natal, pra Ano Novo, serviço americano também pra Natal. E eu sempre procuro simplificar pra vocês a mesa posta. Sempre tento trazer vídeos com dicas super fáceis, práticas, e quando tem que comprar alguma coisa, algo barato. Eu sempre indico as lojas também pra vocês poderem adquirir as peças que eu uso aqui nos vídeos. E se você quiser montar uma mesa posta seguindo as regras de etiqueta, eu gostaria de lembrar a você que o garfo fica sempre do lado esquerdo, e a faca fica sempre do lado direito com o corte, o fio da faca voltado pra dentro. E essa regra também se aplica para os talheres de entrada. Garfo sempre do lado esquerdo, faca sempre do lado direito com o corte voltado para dentro. E as taças, elas ficam sempre do lado direito de cada convidado. Então você pode colocar duas taças, como eu fiz nessa mesa, eu usei uma taça pra água ou suco e uma taça pra champanhe. Ou você pode utilizar apenas uma taça para água ou suco, caso você não vá consumir nenhum tipo de bebida alcoólica. O porta guardanapo, ele é um item que ele não é obrigatório, mas eu adoro utilizar nas minhas mesas. Eu acho que deixa a mesa super bonita e muito sofisticada. E eu coloco de forma super simples. Eu abro o guardanapo, encaixo o dedo no meio e coloco o porta guardanapo assim. E a posição do guardanapo, gente, ou ele fica em cima do prato, ou ele fica do lado esquerdo ao lado dos garfos. De centro de mesa, eu vou usar esse vasinho com prata e essa folhagem também, que é uma folhagem aramada, cheia de glitter, cheia de brilho, também no tom de rosê. Só vou encaixar as folhagens aqui dentro, super fácil. É só você soltar dos galinhos e ir encaixando, formando um arranjo. Fica super fofinho. Eu gosto muito de ter esse tipo de folhagem de vasinhos assim aqui em casa, que é muito simples e prático, né, pra você criar qualquer tipo de centro de mesa. E aí Tchau. E esse é o resultado final da nossa mesa. Eu achei que ela ficou super delicada, ficou sofisticada. E ao mesmo tempo ficou uma mesa simples e fácil de reproduzir. Eu gosto de trazer mesas assim, que vocês conseguem comprar as coisinhas, sabe? Reproduzir em casa. Aquelas mesas muito trabalhadas, com muitos itens. Acaba ficando difícil, né? Pra gente conseguir comprar aquilo tudo e reproduzir no nosso dia a dia. Comenta aqui abaixo pra mim o que você achou da combinação de cores. Do prata com o rosa. Comenta pra mim o que vocês acharam. E agora vamos aos detalhes da mesa. Esse jogo americano lindo, gente. Ele tem um brilho muito bonito. Não sei se vocês conseguem ver. Olha. Ele tem um brilho muito bonito. Como eu disse pra vocês, ele é da loja Perlage. Olha que lindo. E ele é todo trabalhado, olha. Com rosas, com flores, alguns arabescos, olha. Formando os detalhes dele. Ele fica muito bonito na mesa. Dá um efeito super legal. Porque ele tem esse brilho. Logo acima eu coloquei esse suplar. Com esse detalhe também muito sofisticado. Esse suplar muito bacana. Ele não é brilhoso, ele é fosco. Então achei que ficou bacana. Porque combinou, né? Com o brilho. Aí esse contraste dessa mistura do fosco com o brilhoso. Fica muito sofisticado. Prato super simples, branco. Esse lindo aqui lá da Lider. Que tem detalhe em prata também. Olha, gente. Se não colocasse aqui em cima o guardanapo. Também ia ficar linda a composição, olha. Porque o prato achei que combinou bastante. E aí o guardanapo poderia vir aqui do lado. Mas como a minha mesa é pequena. O guardanapo vai ficar caindo. Então eu resolvi colocar em cima do prato. Só que um pouquinho mais pra trás. Pra poder aparecer aqui, ó. As bordinhas e o detalhe do nosso prato. Porque ele realmente é bem bonito. Fica muito bacana na mesa. Aqui eu utilizei, olha. O garfinho pra entrada. Garfinho pro prato principal. Faquinha pra entrada e faquinha pro prato principal. Aqui eu coloquei uma taça pra água ou suco. Essa taça também é lá da Lider. Ela é super baratinha lá também. E ela é sofisticada, tá vendo, gente? Olha, ela é bonita por dentro. Tem um trabalho. Eu poderia ter trocado por uma taça rosê. Mas como eu não tenho. Então eu vou utilizar as duas transparentes. Aqui eu coloquei uma taça pra espumante. Olha. Essa taça é linda também. Muito sofisticada. É uma taça simples e fácil de encontrar. Mas é uma taça que dá uma presença na mesa, né? Geralmente ano novo a gente quer fazer aquele brinde. Então eu coloquei uma taça pra espumante. Como a proposta é um jantar de ano novo. Então eu coloquei aqui, olha. Um porta-velas com aquelas velinhas super simples de richô. À noite dá um efeito super legal quando acender. E aqui eu coloquei uma folhagem na mesa. Mesma folhagem que eu utilizei aqui, olha. Pra fazer esse arranjinho super simples. Não esqueça de deixar seu comentário pra mim. Quero muito saber o que você achou da combinação de cores. Se você achou fácil de reproduzir essa mesa. O que você achou da mesa. Quero muito saber a sua opinião. Lembrando que já tem mesa com dourado aqui no canal. Que eu sei que vocês gostam bastante de fazer mesa com dourado pra ano novo. Então já tem uma inspiração aqui pra vocês. Só procurar aqui no canal que tem playlist de ano novo. Que tem vários vídeos lá bem legais pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da mesa que eu criei pra vocês. Espero muito ter te inspirado com mais um conteúdo. E eu espero muito ter animado você a comemorar o ano novo com a sua família. Não deixe passar em branco. Comemora, gente. Eu tenho certeza que ano que vem vai ser um ano mais fácil pra todo mundo. Um ano muito próspero. Tenho fé em Deus que ano que vem vai ser um ano muito abençoado. Com muita saúde. Com muita prosperidade na vida de cada um de vocês. Não deixe de conferir também o vídeo das meninas. Vai estar o link aqui abaixo na descrição do vídeo pra vocês. Da Lady Lady Pink. Da Lilian Danete. Da Andréa Damia. E também da casa da Andréa Carara. Corre lá pra conferir que eu tenho certeza que elas montaram mesinhas lindas. Com cores diferentes da que eu trouxe pra vocês. Pra te inspirar. Não esquece de deixar seu like pra mim agora no final do vídeo. Se você ainda não deixou no início. E de se inscrever aqui abaixo. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito. Bora fazer parte do meu canal. Vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.